O forno elétrico da marca Pizzaretti é de uso exclusivo para preparo de pizzas. Ele consiste em duas peças, uma base para aquecimento e uma tampa com design redondo. A tampa marrom tem estampa de desenhos de tijolos em uma lembrança a fornalhas de assar pizza. Seu funcionamento é por energia elétrica, 110V ou 220V, gerando economia de gás de cozinha. Ela mede 29 centímetros de altura, 43 centímetros de largura e seu peso é 6,63 quilogramas. Possui seis bocas, o suficiente para assar entre duas ou mais mini pizzas de diversos estilos. É um preparo para toda a família. O material é o aço inox, um dos metais mais utilizados em panelas de cozinha por seu uso simples e fácil limpeza. Vantagens do forno elétrico de pizza Pizzaretti 6 bocas Simples de utilizar Uso intuitivo Economia de gás de cozinha no preparo de pizzas Higienização simples Água, detergente neutro e uma esponja em sua face macia é o necessário para a limpeza do dia a dia. Lembrando que o site da Chopin vai estar abaixo na descrição. Abraços, tchau!